Eu vou cantar com muita alegria E eu vou cantar com muita alegria E eu cheguei, naquela vez a pena se eu vai amar E eu cheguei, naquela vez a pena se eu vai amar E eu cheguei, naquela vez a pena se eu vai amar E eu cheguei, naquela vez a pena se eu vai amar E eu cheguei, naquela vez a pena se eu vai amar E eu cheguei, naquela vez a pena se eu vai amar E eu cheguei, naquela vez a pena se eu vai amar Tchau, tchau